Você pensa que eu vou montar em cima de um boi? Mas você só fartava essa! Pelo amor de Deus! É montar e cair! Mas aí também, né, meu amigo? E aí, vovô? Como é que tá o dia hoje? Como tá o seu dia hoje? Não sei o que você tá falando. Como que está o seu dia hoje? Tá bom! Graças a Deus! Já fiz bastante coisinha hoje. Eu vi aí. Você é arteiro demais, na verdade. Você é muito arteiro. Você tem que dividir as atividades. Pra você não ficar cansado. Mas eu não tô cansado. Mas tem que fazer, ó... Se eu faço, Caio, é porque eu tô com possibilidade pra fazer. Porque se eu não tiver possibilidade pra fazer, eu não faço. Esses que são os problemas. Ah, é? É! Quando não há possibilidade, você não faz. É por isso que eu te falo pra você. O quê? A pessoa tem que ter consciência de tudo que vai fazer. A pessoa tem que ter consciência. Consciência. É mesmo? Se eu não posso fazer, eu vou fazer? Tem que saber o que tá fazendo. Então, mas se eu não posso fazer, eu vou fazer? Ah, ó... Aí é que tá. Ó... Então, eu não faço. Eu quero saber de você. Quando você sobe em cima do teiado? Ah, pronto. Você acha que você tem consciência? Não é que tem consciência. Na minha opinião, graças a Deus, eu tenho prática. Tem prática? É, tenho prática e muita prática. E aí... Eu subo em cima de qualquer teiado por aí, em qualquer hora. Sem problema de nada. Como é que é? Como que é essa história? Mas por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo. Você... Ovô... Você sobe em cima de qualquer teiado? De qualquer teiado eu subo. Ovô... É? Ó... E com toda atenção. Sabe o que eu acho? Eu tô achando que você não tem mais consciência. Não. Quem tem é você. É, você tem. Ovô, você tá com 84 anos. Então? É pra você ver como é que é as coisas. 84 anos... Se for preciso eu subir em qualquer teiado por aí, eu vou, eu subo. Tranquilo, sem um problema de nada. Porque... Ô, véio teimoso. Eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Outro dia, você tava em cima do pé de fruta, lá na escada. Aham. Você acha que você tinha consciência do que você tava fazendo? Ali eu tava, porque eu sei o que eu tô fazendo. Não adianta teimar comigo. Não adianta teimar pra você. Não. Você pensa que eu vou montar em cima de um boi? Mas você só partava essa. Ah, mas pelo amor de Deus. É montar e cair. Mas aí também, né, meu amigo? Ó, você quer montar em cima do boi também? É. E agora, você pensa que eu vou lá montar em um boi? Vovô, mas não é questão de montar em cima do boi. A questão é que você tem 84 anos. Mas então, por isso mesmo que eu não vou. Como você vai montar em cima de um boi, ou subir em cima de um telhado, ou subir em cima do pé de fruta, se você não tem mais idade pra isso? Eu não tenho mais idade, mas eu tenho minha prática, que ajuda barbaridade. E aí Tchau.